Juliana de manhã, na higiene, bucal. O que que você escova? Mostra como que escova os dentes. Ensina aqui pra gente, tutorial. Escova em cima, embaixo. E a língua, gente, escovem a língua, viu? Olha que língua saudável. Isso aí. Você gosta de escovar os dentes? Uhum. Que bom. E essa pasta de dente? Tem sabor do quê? De morango. Ah, de morangos. Juliana, por que que é importante escovar os dentes? Pra que que serve? Por quê? Ah, por causa da mamãe que você escova? Não, mas pra que que é bom? Por que que tem que escovar os dentes? Conta pra gente. Por quê? Pode ficar sem escovar os dentes? Por que 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 não pode ficar sem escovar os dentes? Por quê? Por que que não pode ficar? O que que acontece se não escovar? O que que acontece se não escovar o dentinho? O monstro. O monstro? O monstro. O monstro. O monstro. O monstro. O monstro. O monstro. O monstro chamado Kari, né? O dentinho fica escuro. O monstro. A branca de neve não escovou o dente? Daí o monstro pegou ela? Ah, por isso que a bruxa pegou ela. Porque ela não tinha escovado o dente, né? É. Por a bruxa. Mas a Poliana escovou o dentinho. Deixa eu ver se tá bonito. Ó. Então tá. Fala pra eles. Escovem os dentes. Escovem os dentes. Tchau. Tchau.